muito buenas chegando aí para tomar um chimarrão aí fazer uma demonstração aí dessa cordeona aí para nós estamos aí para demonstrar essa cordeona vocês estão vendo aí uma cordeona é uma gaita Igor a marca 80 baixos com ela traz sete registros aqui e um de dois repete já vou mostrar os que repete e três são fielos então tá perfeito alto original tranquilo aqui está como entrou para mim o cara usava um esquema aqui vamos deixar como tá né para dar um conforto aqui para a mão esquerda essa presilha aqui o rondaninha que trabalha prendedorzinho de folha aqui tranquilo e vamos ver o som né vou ver aqui também como é que ele ele sai aqui e ele faz esse esse jogo aqui ele vai ter que encaixar e aqui ó perfeitamente ele fica preso aqui não fica rodando aqui e aí 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 e aqui nós temos o estúdio também então estamos aqui para é o o estúdio original inclusive com um parzinho de chave aqui você pode chavear e o estúdio que está completinho né o estúdio hoje aí tem um valor muito importante para dentro tudo perfeito não tem nada rasgado né e o estúdio muito bem acabado né bem feito com o alumínio e essa aqui nós podemos até já colocar ela no estúdio que é o prendedorzinho você faz esse jogo aqui e aí você tem ó o estúdio pronto aí para para você fazer seu uso e aí e aqui que nós vamos nos registro primeiro aqui e aqui esse aqui o violino muito bonita Daí tem o Master, que é o som da Gaia, aqui que é esse, quando o Neon, e aqui é esse que se repete com esse ó, então se eu tô aqui ó, agora aqui, é igual, e aí esse aqui também, que se repete com esse aqui ó, então tanto faz eu bater, como eu fazia aqui ó, e aqui os três que realmente são fiel, são cinco sons, e aqui os baixos, que também faz uma troca aqui ó, tem, aqui o som agudo né, que dá certo, inclusive com esse aqui ó, aí eu tenho o som normal dela, aí já entra com esse aqui ó, E aí E aí Então isso aí Olha né, tu percebe que o folha é novo, uma gaia tá nova, de pouco uso, então tá firme né, não tem, não é aquelas gaia que tá vazando aí, qualquer coisa, parecida que tá o respiro ó, você tem o ó, pra fazer o respiro, Então eu acredito que está aí demonstrado, se você tem, tem interesse aí em realmente adquirir, E aí você tem o óculos aqui nesse instrumento, faz contato com a Portela, os instrumentos musicais aí, que estamos prontos pra lhe atender e lhe passar nesse instrumento, olha como é que ele, ele fica tranquilinho, você prende aqui e o pilamento vai, Colocar ele normalzinho aqui ó, olha como é que ele, o estado que fica, fechou aqui, travou aqui, aí se você, que for no lugar que você precisar, passa ali a chave, E aí você tá com o seu instrumento, sossegadamente ó, e, Buenas, até a próxima aí estarei, novamente, pode ser sua, mas eu vou levar comigo agora, E aí Tchau, tchau.